Música Fala meus amigos do Youtube, beleza pessoal? Aqui nós vamos fazer essa outra parte superior aqui, que é a parte do bico da casa, né? Nós vamos retirar todas essas telhas e fazer os procedimentos que estão sendo feitos aí nas primeiras etapas dos trabalhos, aonde estamos aí. Bom dia pessoal, meus queridos. Esse é o Raimundo. E o Raimundo, meu filho. Esse é o Raimundo. E aí eu sou o Edson. Edson. É. Esse é o famoso Edson, gente boa aí, dormindo. Então vamos fazer, pessoal, essa parte superior aqui. Nós vamos retirar todas essas telhas, conforme está sendo feito aí nos primeiros vídeos, né? Que é a retirada de todas essas telhas, telhas romanas. E depois vamos tirar o quê? Fazer toda a retirada das ripas, né? E aí na sequência, fazer a limpeza das mesmas. No caso dos caibros, o pessoal chama aqui de... Como é que chama aqui mesmo? O pessoal chama aqui é... Os caibros, é? Barrote. Estou falando assim que tem muito amigo do YouTube aí que eles assistem a gente, né? Aí eu pedi um pessoal que mora aqui perto, falou assim... Só dá uma passada pra tomar um café aqui. Eu não sei se vai dar tempo, pessoal. Porque a coisa tá complicada, viu? Aqui o calor é tenso. Olha o sol como é que é de rachar a mamona aí. Mas é um lugar muito gostoso, viu? E após retirar todas as ripas, será feita a limpeza dos caibros, né? No caso dos barrotes. E aí, posteriormente, será feita a instalação da manta. Aqui tem um grande problema. Trabalhamos com esse material aqui. Por conta de que a manta, ela veio pra quê? Pra resolver esse problema de vazamento de água. Ou seja, há pouca inclinação. E eu percebi também que aqui, a maioria das casas, trabalha com uma inclinação inferior àquelas que a gente costuma deixar, né? E por essa razão, ocorre esse vazamento de água. E também aqui embaixo nós temos gesso. E da ponta do telhado, onde estamos aqui agora, até embaixo do forro de gesso, dá aproximadamente uns dois metros de altura ou mais. E aí, qualquer pedaço de torrão que caiu embaixo, pode ser fatal, né? Então, por essa razão, vai ser um trabalho um pouco mais demorado. Até por conta da segurança mesmo. Tá joia? Três metros, né? É alto, é alto mesmo. Depois lá por baixo, eu vou pegar com a câmera, vou filmar, fazer um dos dois vídeos a mais. Pra mostrar como é que a manta tá ficando. Lembrando que essa parte de baixo foi feita já. Né? Foi uma das primeiras que nós fizemos. Aquela primeira ali embaixo que é a garagem, a segunda, e agora vai ser essa outra parte aqui. E dando tudo certo, eu acho que é quinta-feira, não é? A gente fazia aquela parte lá. Porque a manta, ela veio com sobra. Então, por essa razão, a gente vai acabar utilizando lá. Mas no decorrer do trabalho, eu vou procurar, né? Fazer mais alguns vídeos e mostrar pra vocês os procedimentos. É um trabalho que não há dificuldade em fazer esse trabalho. Agora, vamos retirar também essa parte da comieira, né? Retirar, jogar lá embaixo, e depois levar pra outro lugar. É um trabalho que não necessita de mão de obra especializada, mas sim, né? Levando em consideração que a manta tem que ser presa e esticada pra evitar qualquer problema com o bolsão de água. E a manta tem uma finalidade muito interessante que é em relação ao isolamento térmico, tá? Mas é um material bom de trabalhar, é um material que quanto mais a gente trabalha com ele, mais a gente acaba aí aprendendo, tá certo? Então, vamos iniciar agora a retirada das telhas. Será repassada um pouco pra cá, né? Um pouco pro lado de lá. E aí a gente vai fazer os procedimentos de retirar todas as ripas, limpar aí os caibros e esticar as mantas. Tá ok? Outra coisa também, pessoal, a gente deve trabalhar em dias onde o tempo favorece, né? Com sol. Tempo de chuva não é bom. E o bom é que a gente trabalhou e a chuva acabou aí, né? O tempo acabou colaborando com a gente. Não teve nenhum problema de chover, não é nada disso, tá ok? E os trabalhos estão aí todos transcorrendo tranquilamente. Estou aqui na cidade de Conceição do Jacuípe, conhecida como Binimbao, né? Fica próximo a Salvador, Felipe Santana, Camaçari, enfim. E o lugar é muito bacana. Bacana, gostoso, né? Já fiz amizade com o pessoal aqui já e a gente tá aqui pra trabalhar e fazer o trabalho. E deixar a nossa marca como profissional. Beleza? Pessoal, fique com Deus, tá? Todas essas filmagens aqui estão sendo armazenadas nesse cartão de memória. Eu comprei um cartão de memória de 16 GB e coloquei a minha câmera pra gravar, né? Em uma... Em uma... Como é que eu vou falar, né? Um vídeo menor, né? Um formato de vídeo menor. Pra eu ter aí espaço e condições de armazenar bastante vídeos com bastante informações. Tá jovem? Depois eu voltarei com mais alguns vídeos mostrando pra vocês aí as outras etapas onde as ripas serão retiradas, né? As telhas. E aí, instalação da manta térmica. Valeu? Um abraço a todos. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.